Eita, olha só E quem votou, né? O retardado votou Demorou muito tempo, não era? É, meu, meu, votei Decidi votar Então, é o seguinte A merda tá até doendo aqui Eu tô com sônia Porque eu tive insônia Eu tive merda de insônia, véi Então eu tô com sono E eu não consigo dormir, então eu tô com insônia Eu decidi fazer um desafio Que era Peraí que eu me esqueci Pegando Quase todos os pokémon, né? Que eu não vou pegar 151, né? Não, zoeira Que é a primeira geração só, tá de boa Eu vou escolher já o Bulbasauro, né? Bulbasauro Vem pra cima Que fala muito, doido É que ele fala muito Mostra ele aqui, né? Não, aqui é Charmander É aqui, Bulbasauro Aí, esse, sei O Bulbasauro, ele vai dar um pão em todo mundo Passe o nome aqui nele E pronto, acabou Tá vendo? Tá, Galway Meu Galway Bora, meu filho Ok, eu escolhi o Bulbasauro Eu escolhi o Bulbasauro também Ela vai demorar muito Ela vai demorar muito até eu capturar Quase todos os pokémon Porque eu não vou achar o Tiranta Provavelmente Porque tem Tiranta aqui, tá? Só pra te falar E eu sei Eu sei onde é que pega Provavelmente eu vou pegar Eu já vou Eu já vou Eu já vou Eu já vou Capturar o Ratatá Mano, mas é o seguinte Eu não vou treinar eles Totalmente Só alguns Provavelmente Coloquei com esse professor Noiado, velho Que sonho Deixa eu passar por aqui Despede aí Não, cliquei no negócio aqui Fica Isso aqui eu não evoluí nem a pauta Despede aqui Nem a pauta Eu não evoluí Essas bodegas aí Aí quando eu quero o Ratatá Aí não vem esses bodegas De merdinha Se eu acabei De capturar Um pokémon É lógico que eu sei Meu Deus do céu Eu mereço, velho Pra ver o que vai vir aqui Eu não quero mais pedir não Tá? Que eu já tenho um Aleluia Nunca pensei que eu ia Que eu ia dizer isso Pra um Ratatá, né? Tá suave Não vou usar a maioria Mesmo, né? Que fazer o que? Meu objetivo É conquistar Quase todos os pokémon E capturar Não sei o que eu tô falando Ele depois Eu tô com insônia Venha para mim Acabou de ligar Acabou de ligar um carro Aqui Ouça o fila da égua Você venha para mim Viu Eu não acredito que eu gastei pouco Eu coloco um piado Agora é recuperar a vida Do mesmo pokémon Só tem esses bichinhos Aqui, ó Só isso que eu fico Feito 5 minutos Eu faço a minha ideia Onde é que tá a Ivy Fica Pronto Agora é só batalhar aqui Desculpa que tá rápido Porque eu quero ir rápido Aqui também, né? Acontece às vezes Só quando eu tô um pouco nervoso E quero ir rápido Que acontece isso Bora Quanto tempo Ah, graças a Deus É, eu tô lento pra caramba Véi Eu tô Ai, tem um maconheiro É, eu sei Maconheiro É um Agora tem uns 5 pokémon Que eu não vou usar Quatro Eu vou baixar mais Porque se não Vocês não escutam nada Não, não Vocês vão escutar música E eles O que eu tava falando? Ah A pincel 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 Ai, ai Ai, ai Bora ver se o ginásio E dobrou aqui Aguenta esses megapitados Bora Entra aqui Bora Nossa, tem um celular caindo aqui Quase na minha cara Que eu tô usando Esse ataque é um pouco ruim, né Eu queria dizer Não, mas esse ataque é horrível Esse ataque é um dos piores ataques Que eu já vi na minha vida De planta Totalmente não, né Que esse ataque aqui Realmente é um pouco ruim Meu Deus Isso é mais isso daqui O que? Que ataque? Isso não tem nenhum nome dessa criatura Qual o nome do ataque dessa criatura? Ah Que se o nosso resto Vai Não Não Ah Só pode Eu vou comprar um pokebola Vou enfrentar todo mundo aqui do bagulho Só pra enfiar a porrada mesmo, né Porque foi isso que eu me faço fazer, né Na verdade Meu Deus Eu tô lento demais Nossa, eu tô Eu tô com sono demais Fazer vacança Já não, véi Já não, véi Ai 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 Não, vai Quero saber Dexas Pai Eita Eita Carta Pia Olha Eu tô com sono Eu tô com sono do Pikachu que eu não peguei aqui esse corno vai tá aqui se não aparecer eu vou ser corno se não aparecer eu vou ser corno é aqui mesmo vou fazer com a gente com a bágua aí é aqui mesmo é aqui faço a mínima ideia meu Deus o que eu vou fazer com a gente com a Pikachu então eu tenho que achar essa praga porque se não eu pego tudo eu vou ficar desse bicho tô ficando puto tô ficando puto rapaz rapaz eu vou contar de um até três três pronto quero mais nesse Pikachu não sai Pikachu nojento que nojento vai tá lindo demais meu braço cara agora que bateu eu vou contar com a plantinha nela eu estou de pensar que isso foi baseado em um inseto real que é um pouco nojento que é um pouco nojento inclusive esse Carter P quase todos os Pokémon aqui foi baseado em bichos reais só que a largar a picha não 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 falar mais não né eu quero sair dessa batalha ele quer me ouvir a nada realmente eu tô com muito sono eu quero ir pro ginásio da Misty logo só pra dar um sacode de novo lá ae chupa sua otária me respeita dois três três anos e de Pokémon aqui me respeita você me respeita não tem que peter os dentes não sei a mãe tá doendo a mãe essa amiga não é trouxa bora acho que a gente vai ter que batalhar mesmo não fazer o quê mas eu não perco como que tá a vida aaaah nossa cara nossa não vou falar mais nada o que vai ser fácil pagar isso aqui pronto agora é só ficar nessa até ele perder olha e sim essa questão do iniciais não vai dar e pra pegar porque eu não sei onde esse professor arrumou os iniciais porque bora combinar porque a gente não consegue achar os iniciais que merda eu fiz alguma merda como sempre vou estragar o meu Pokémon que eu tirei um ataque bom meu Deus do céu agora vai ver o que vai rolar isso aqui velho eu espero que é bom vou deixar ele eu não sei que ataque esse ah de venenamento bom também mas que eu vou deixar esse Pólen aí Pólen é bom bora fazer o quê eu não tenho mais nenhum ataque ou deixa o veneno pessoal pelo amor de Deus deixe nos comentários o Pólen de dormir ou de venenamento porque eu gosto dos dois na realidade bora e isso e vou rapaz eu vou eu vou eu vou no ginásio da miste doido ela vai ela vai eu juro cara essa mina vai levar uma surra desculpa e tá meu lerdo porque realmente eu estou com sono então espero que vocês tenham gostado do vídeo então valeu falou e até mais falhos